Música Mayomi 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 Que foi? Você não dá pra ver que eu tô tocando guitarra? Hum Tocando Enfim, onde você colocou a minha maquiagem? Eu não peguei Pegou sim, eu não tô achando Aliás, essa calça aí é minha Tá? Pode tirando, vamos Toda vez que as minhas coisas se impedem Onde será que ela colocou a minha maquiagem? Mayomi O que você tá comendo? Chico, você não tá vendo, não? Me dá um pouquinho aí, vai Música Você disse que era só um pouquinho Eu acho que eu peguei só um pouquinho Dá assunto também, vai Se você quiser, você vai lá buscar Música 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 O que que é isso? É um quadro que eu comprei pra mãe pra ela colocar na sala Bonita Você acha que ela vai colocar isso aí na parede ao invés da minha obra de arte? Obra de arte? É isso que você chama de obra de arte? Não é muito mais bonito Para ser invejosa, isso aqui é uma arte abstrata Igual dos maiores artistas do mundo Não amiga, isso aqui é uma obra de arte Olha que linda essas flores Por que ela ia colocar um quadro Ao invés de colocar uma obra de arte da sua filha? Eu também sou filha dela Não sou adotada Eu não sou É sim Você que é Você veio depois Você é mais bonito Eu vou te comprar o primeiro O meu é muito mais bonito, tá? Olha que sábio O meu é muito mais bonito